Samponeiro Todo mundo brita Samponeiro bom que nem estoca todas Samponeiro bom que nem estoca todas Do rodeio, rodeio, rodeio no bailão Todos dizem que nem tem timbre legal É no balanço do fôlego que a gente dança Viu criança já no primeiro zum zum Samponeiro, portador, arrasta pé Não tem homem nem mulher Todo mundo cai na dança De madrugada fala pro povo na sala Quero ver batendo o pé, batendo palmas Só vocês E desse jeito vai até o sol raiar Condendo vem chegando todo mundo brita Condendo vem chegando todo mundo brita Samponeiro bom que nem estoca todas Samponeiro bom que nem estoca todas Condendo vem chegando todo mundo brita Condendo vem chegando todo mundo brita Samponeiro bom que nem estoca todas Samponeiro bom que nem estoca todas Samponeiro bom que nem estoca todas Jandoneiro, quando a dona arrasta a perna Não tem rumo e nem mulher Todo mundo cai na dança De madrugada, pede pro povo na sala Quero ver batendo o pé, batendo palmas Só vocês E desse jeito vai até o sol raiar Quando ele vem chegando, todo mundo grita Poder vem chegando, todo mundo grita São boneiro bom, querem이는, tocam todas São boneiro bom, queremires, tocam todas Poder vem chegando, querendo ver você cantando Poder vem chegando, todo mundo grita São boneiro bom, querens är, tocam todas São boneiro bom, querens év, tocam todas